Fala galera do canal RK61001, estamos aqui hoje jogando mais uma vez Brawl Hallam junto com o Vinicius Provavelmente vamos estar, porque agora vamos ver uma batalha aqui de Brawl Hallam Ah é né galera, e estou também aqui do meu ladinho aqui junto com o Eduardo E por que ele não está jogando? Porque não tem outro controle Oi, oi galera, são o Eduardo Sainz É, eu acho que eles conhecem, hein? Eu acho que eles conhecem, Vinicius Já deixa o botão do like aí embaixo que essa batalha tá épica, hein galera? Batalha é épica, ó E também galera, se inscreve no meu canal e também no Dudu Rafa Pera aí, pera aí Vinicius, 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 pera, pera, Vinicius, pera aí, pera aí Galera, eu vou abaixar um pouquinho o som da minha TV aqui que tá meio altinha Pronto, agora sim, vamos embora Vinicius E galera, se inscreve no meu canal Eduardo, você tá me estressando Tom, me mata aí, vai Eu vou me matar aqui, pra estar justo, vai Vai, vai, vai Vamos que tá valendo Não, com você não, com você não Eu tô brincando, menino, toma 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 Que maluco é bom, né, velho Rapaz, você é o Platão? Eu sou o Platão, eu tô ganhando com o Raymel Raymel, I don't know Raymel, I don't know Raymel, Raymel Raymel, I don't know Não, é o Raymel Raymel, I don't know Raymel, I don't know Ai que Deus Ai que Deus Ai que Deus Toma Na sua cara, moleque Pimba 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 Toma Toma Cara é bom, cara é bom, cara é bom Subi assim Aba, eu não acho que eu subi também Tu faz isso de leva? Não, Macau, tu quer que eu subi de leva tudinho? Vai, cara é bom Dois Eu 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 tava leva, deixa eu ver Pimba 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 Não Vinte Seja Eu fui pra leva Não Ai Que bosta, velho Que merda, galera Toma 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 Quase, velho Ó o Eduardo me perguntando Mais tarde eu vou lá e compro Como é aquele bagulho lá? Lucas Rafa 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 Ganhei Rafa Bonito Rafa Rafa Que? Eu agora Pera aí, Eduardo Que que você falou, Vinicius? É, não, se não deixar bastante like, não vai ter graça Ó Pra fechar com chave de ouro Vamos esse daqui, ó Vamos Vamos esse daqui, ó Vai ser de novo esse modo Só muda aqui com Três vidas Vamos com três vidas Porque é da hora Imagina Imagina que você Com duas vidas E de com uma Ai você Bagulha e perdeu E perdeu Ó Rafa, agora eu vou começar com Vou começar a gravar vídeo no meu computador Tá Toma que não grava Toma que não grava Toma que não grava no meu computador Ó Artemis Já escolhi Já escolhi Eu vou pesquisar no YouTube se dá pra gravar vídeo no Play 3 Já escolhi, já escolhi Já escolhi Olha O Rafa comprou o Homem Pedra Vamo, Vinicius, não tem muito tempo não Tem muito tempo não Rafa, sim Rafa, sim Rafa comprou o Homem Pedra Dois minutos, pronto Dois minutos Vamo Vamo, vamo, Vinicius Aperta aí, aperta aí Rafa comprou o Homem Pedra Uh Vamo normal mesmo Nerto Eu vou soltra aí PURRA Corre, tô capaz O Homem Pedra Vamo de novo TremNhau 1, brawl! Chama do orgulho! eita brilha que aconteceu tá bom tá bom do nada do nada minha tv parecia que desligou do nada e aí o lucas pera aí vai lá vai lá perguntar para ele não agora não é maldade não eu vou ganhar acabou o tempo eu ganhei como sempre e galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa um like um grande abraço pra vocês e falou galera tchau